Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiros, já começaram mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Começou a circular um vídeo nas redes sociais, na qual dá para ver Homer Simpsons, do programa muito conhecido como Os Simpsons, prevendo que o Brasil vai ser hexa da Copa. No vídeo ele aparece lendo um livro de palavras cruzadas, quando de repente ele fala Brasil, Brasil foi hexa. E aí as internautas já acharam que o Simpsons podem estar prevendo que o Brasil vai ser hexa nessa Copa. Opina aqui nos comentários se vocês acham que realmente o Simpsons previu e fica aí com o trechinho do vídeo que Homer prevê aí o hexa do Brasil. Fui. Não, Brasil? Hexa campeão de futebol? Galera, antes de começar o vídeo eu queria oferecer para você, mulher ou homem que já não sabe mais como emagrecer, a famosa dieta de 21 dias do renomado médico Dr. Rodolfo. Essa dieta te faz emagrecer em 21 dias de forma rápida e simples. Ela está na promoção por tempo limitado, então corre no primeiro link da descrição no vídeo e acesse o site. Vocês estão vendo aí alguns resultados dessa dieta que tem melhorado a vida de mulheres e de homens do Brasil inteiro. Compre já. Se você não gostar da dieta, te damos uma garantia de 30 dias. Devolvemos o seu dinheiro. E aí Obrigado.